Joga a rede Joga a rede, joga a rede E vai pegar muitos peixes Pedro saiu pra pescar Mas ele não pegou nada Assim voltou triste pra beira da praia Quando o senhor ordenou Para de novo voltar E joga na sua rede pra peixe apanhar Joga a rede, joga a rede Pedro a rede jogou Puxa a rede, puxa a rede Cheia de peixe voltou Joga a rede, joga a rede Pedro tá lindo Puxa a rede, puxa a rede Cheia de peixe voltou Bate na palma da mão lá em cima Quem pode sair do chão mais alto é eu Joga a rede, joga a rede Olha lá, marinês, agora curtindo Joga a rede, joga a rede Joga a rede, joga a rede Joga a rede do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai pegar muitos peixes Pedro saiu pra pescar Mas ele não pegou nada Assim voltou triste pra beirada da praia Quando o senhor opinou Para de novo voltar E jogar a sua rede pra se achar Joga a rede, joga a rede Pedro a rede jogou Puxa a rede, puxa a rede Cheia Joga a rede, joga a rede Pedro a rede jogou Puxa a rede, puxa a rede Cheia de peixes voltou Joga a rede, joga a rede Você joga do lado direito Joga E vai pegar muitos peixes Joga Joga do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai pegar muitos peixes Joga a rede, joga a rede Joga do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai pegar muitos peixes Dá palma da mão Joga a rede, joga a rede 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 Joga a rede, joga a rede